E aí, beleza galera? Eu tô aqui com o mod que eu fiz lá no Blender, juntando algumas partes do Garaxx of Heroes e partes do Tefio dos Mandalorianos. Aí eu consegui fazer o mod do Boba Fett lá da série. Eu não consegui ver, eu tô querendo ver, só que eu não tenho o Disney+, né, Disney+, eu tô querendo pegar pra ver. Vai ter série do Obi-Wan, Darth Vader. Eu vou fazer um montão de mod pra colocar aqui, do Prince of Persia, God of War. Vai ser legal. Deixa eu ver o que tem pra fazer aqui. Ah, tem que procurar energia. Vou tentar fazer aqui com o Boba, tem... Nossa! Aí tem a versão dele, aqui no meu PC ele dá o spawn sem essa posição em T. Só que aqui vem direita. Vamos continuar aqui. Eu só queria deixar esse jogo em 4K, só que não tá dando. Eu tenho que arrumar os meus ícones. Tem alguma coisa ali. O bicho me pegou. Legal. Bora continuar aqui, a gente tem que procurar as partes da nave, que eu tô vendo aqui. Antes que essa fraga me pegue. Igual no... no retorno do Jedi acontecendo com o Boba. Eu não tinha colocado o Shard neles. Olha ele aqui. Olha ele sem máscara aqui. Dá pra botar muita coisa no Jedi Academy. Vou botar o Kratos aqui do God 2 e cipar o God 1. Ah, esse power converter deveria fazer. Encontrei uma parte da nave. Eu não posso deixar esse bicho me comer. Caramba, eles já estão ali. Caramba, eles já estão ali. Caramba, eles já estão ali. Eu vou voltar lá na nave pra ver o que que acontece. Eu tenho que fazer um detonado completo desse jogo. Só que eu quero mudar tudo. Mudar todos os personagens. Botar os town trupe que eu quero. Os vilões que eu quero. Fazer uma bagunça doida aqui. Então eu boto isso aqui. Novo objetivo. Ah, tem que procurar outra coisa. Estranho. Ah, aquele lá eu vou pegar por último. Que eu nem sei por onde que é. Sai logo daqui que eu não quero ser punido. Ok, já pegou outro negócio. Deu check point. Eu tô tentando fazer o nível e ainda pegar os itens e ir jogando com o Boba Fett do livro do Boba Fett. Então é isso. Tentaram morrer aqui. Vou pegar aquele aí que tá lá atrás, eu acho. Só não morrer. Aquela parte da nave. Cara, eu tô ansioso pra fazer sério desse jogo aqui. Detonado. Vai pra lá. Vem mais parte dessa nave aqui tão boa hoje. É tanto in, né? Ou é tanto in? Agora falta o quê? Mas o NG é onde? Só isso que eu não entendi. Ele é onde? Porque ele não tá dizendo onde que é pra botar. Vamos fugir desse planeta. Desse local aqui, cheio de bicho. Boba. Só que eu não entendi onde que é esse lugar, cara. Eu ainda não entendi onde que é esse lugar, cara. Aqui não é não, cara. Cara, onde que eu tô botando a energia em céu? Célula de energia. Pelo que eu sei, é menos a nave, né? Peraí. Aqui. Acho que a gente pode sair daqui agora. Então é isso aí, galera. Valeu. Se inscreve no canal, ative o sininho, vire mesmo, dê like. Senão o vídeo vai pro fim do mundo do YouTube. Valeu e falou.